Aqui ó, é 28 famílias que a prefeita tá botando pra fora Gente aqui que tava vivendo de doações A prefeita botou as máquinas pra derrubar o barraco Mulher com menino, tudo chorando aqui porque Não tem pra onde ficar Muitos vivendo dos 600 reais do auxílio É isso mesmo prefeita? É isso mesmo que você quer? Botando 28 famílias pra ficar sem teto Aqui ó 28 famílias prefeita, você tá botando pra ficar sem teto 28 famílias 28 famílias Cada casa dessa deve ter 4, 5 pessoas que votam Talvez faz falta né, pra você esses votos Pois é que pode ter certeza que é Você tá perdendo muito voto aqui nesse Taquari Não só as pessoas que estão invadidas, mas O morador do Taquari tá vendo isso Vocês vão perder, você não vai ganhar prefeito Se você tirar essas famílias desses teto que a gente tá ajeitando Se não quer dar essa área pra nós, arruma uma área pra gente Arruma umas casinhas Mas não deixa a gente ficar sem teto não Uma pijaminha dessa que nós estamos demorando de aluguel Tentando não demorar a prefeita e os meus cabelos Tentando não demorar a prefeita e os meus cabelos Tentando não demorar a prefeita e os meus cabelos Tentando não demorar a prefeita e os meus cabelos Tentando não demorar a prefeita e os meus cabelos Tentando não demorar a prefeita e os meus cabelos Tentando não demorar a prefeita e os meus cabelos